Segura mais um aí menino! Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é assédio, noite e dia no meio da putaria o doutorzinho estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado, playboyzinho, a fama da onde eu chego tem Alô, bora Miguel! Alô pra mim, chegou o Miguelzinho! Alô pra mim, chegou o doutorzinho! Alô pra mim, chegou o Vida Boa! Sou conhecido como filho de papaizinho! Alô pra mim, agora chegou o doutorzinho! Alô pra mim, chegou o doutorzinho! Um alô pra mim, chegou o doutorzinho! G.R.C.D. de Pados, cadê tu, G.R.? Gleite, C.T.R.D. de Alô, Betinho, C.D.s! Black C.D.s! Oh, Black C.D.s! Oh, Jonas Lira, meu empresário, filho de doutor! Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou! Sou conhecido como filho de doutor! Da onde eu chego nessa de noite e dia no meio Tá pro carinho, o doutorzinho estourou! Todo arrumado, só com o stop do meu lado Com a fama da onde eu chego tem alô! Tem ou não tem? Alô pra mim, chegou o doutorzinho! Alô pra mim, chegou o doutorzinho! Um alô pra mim, chegou o doutorzinho! Sou conhecido como filho de papaizinho! Vai! Alô pra mim, chegou o doutorzinho! Alô pra mim, chegou o doutorzinho! Um alô pra mim, chegou o doutorzinho! Ó o Labo Gago, meu doutor! Alô, doutor Labo Gago! Alô, meu amigo Alves Neto, Faturi, Pé, Cabelo de Fereira! Galera de Tauá, dia 26! Dia 26 de final de ano, tamo aí, hein, Tauá! Ô, Marcadeira, Rafael Gadeira! Alô pra mim! Manda alô pra mim, aí! Olha o toquinho do jeito que o Paredão gosta, ó! Paredão seus! Paredão Play Áudio! Paradino, amor! Olha que essa novinha é pra banadança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra banadança E o que ela faz não é pra qualquer um Bom, 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 bom Quando grava e bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando grava e bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bom, bom, bate, bom, bom, bate Quando grava e bate, ela treme o bumbum Bom, bom, bate, bom, 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 bate Quando grava e bate, ela bate o bumbum Tica, 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 bom Carreta moça flor que tá batendo Bom, 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 bate, bom, bom, bate Quando grave bate ela treme o bombom Bom, 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 bom É pra tocar no paredão da carreta moça flor Paredão posto pessoa, paredão das primas Paredão da mídia, tudo cê tensa e tudo cê tensa E essa novinha é pra Parda Dança E o que ela faz não é pra qualquer um Bom, 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 bom Quando grave bate ela fica à vontade Mostra habilidade que tem com o bumbum Quando grave bate ela fica à vontade Mostra habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bom BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMB Garota VIP Teresina Dia 9 de dezembro Garota VIP Recife Dia 17 de dezembro É o nosso Garota VIP São Paulo Pra encerrar o ano daquele jeito Ame Felipe de Metal Tune do carro, xero negão E Tim Lessa Ha, que toquinho hein Carreta, moça, flor Tate, shortinho Bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Que elas gostam Elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A polpa na bunda, a polpa na bunda A polpa na bunda A polpa na bunda É pra lançar, apertar o novo safadão É pra tocar no paredão, carreta a moça flor E tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, vem, vem Mas elas gostam de calçar com o seu short Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Rancho do poço, rancho do poço, eu disse rancho do poço Farmácia do Trabalhador Brasileiro Coife Adulto Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, de ouvir modão Meu violão não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu E deixar de ser pião, de ouvir modão Meu violão não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, de ouvir modão Meu violão não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Boriúde, boriúde Deixa de ser pião, de ouvir modão Meu violão não deixo não Não deixo não Não deixo não HBR Flex Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ei, Bruno, cadê tu, Bruno? HBR Flex Oi, Henrique Oi, Ud O Henrique chegou Ei, tá lá Ai, safada Márcia Felipe, fenomenal Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Essa é do Playboy follow-up Esse é do Playboy do Paladrão, hein? Eeeem Lembra, balançar! Delirou, sacudiu, o grave do paredão Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação Fazendo o som diferente pra nomear do budão Vai no chão, 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 vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, 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 vai no chão Não perde a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate um budão no chão, a menina bate um bubom no chão Vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão A menina bate um bubom no chão, vai no chão, no chão, no chão E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate um bubom no chão, a menina bate um budão no chão No chão, no chão, no chão A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão Vai, no chão, no chão, no chão Meu nome diz qual é a melhor cerveja do Brasil, ô Cusinelli Sérgio Alceno, no Cuecas, farmácia do trabalhador brasileiro Pelirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação Fazendo som diferente pras novinhas do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão O pé já concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, vai, vai E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão Vai, no chão, no chão, no chão A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão Vai, no chão, no chão, no chão E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate, 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 bate Olha lá no chão, no chão, no chão A menina bate o bolão no chão A menina bate o bolão no chão Vai no chão, no chão Tu quer outra coisa? Tu só vai tocar isso no meu cabo de som Eu não vou de pai fio adulto Tu quer um sorriso igual meu velho na cor e fio adulto Sérgio Serão Pecas Alô meu vereador Diógenes Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira mais gostosa Sucesso do GT É pra tocar no maridão Olha que a gente não deu certo, já não aguentava mais Nesse briga aí, separa, vai e volta Nesse entra e sai toda hora Manda e para, entra e chora Eita que saudade do meu tempo que eu vivi Tá tudo acabado, na prisão eu livrei Vem vida, liberdade Adeus pra mim Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira mais gostosa Mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei Mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Alô barraca Rancho do poço Olha que a gente não deu certo Eu já não aguentava mais Nessa briga isso é para Vai e volta nesse entra e sai Toda hora manda embora Liga e chora Eita que saudade do meu tempo Que eu vivi em paz Tá tudo acabado Da pressão que eu livrei Bem-vinda a liberdade Adeus pra minha raiz Eu separei, voltei Mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei Mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei Mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei Mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Eu não me descorme A cerveja do Brasil Olá, Brunão do Recife Brunão Mere que safadão Dola Cedês Dola Cedês É nome do meu patrão Rogério Corofino Coife Odonto Farmácia do Trabalhador Brasileiro Moça Flodim Meu amigo Marquinhos Integral Mix Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar E limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa Farmácia do trabalhador brasileiro Então pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Então desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Então apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Galera do Rancho do Poço É o novo ponte É o teu lugar Vai lá, vai Manda um abraço meu patrão Flávio Alô, toma toda na cor e fio donto Cê repertório novo do safadão Meu patrão Sérgio Alcero Mucuecas Paulino Júnior Cabelhoreiro Cê repertório novo do afluxo 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 do afluxo